Franco e Salazar Creio que foi no ano 60 do século passado que descobriu o Teja enquanto rio caudaloso, longe das angústias de que a minha castela natal era vítima. Foi aqui em Lisboa a quando da visita a Portugal do nosso grupo de rapazes da Frente da Juventude. Portugal, um país ibérico, o país vizinho do qual paradoxalmente nada conhecia. Éramos países irmãos, diziam-nos uma vez e outra naquela época, os dirigentes políticos de Espanha e Portugal, Francisco Franco e António de Oliveira Salazar. Mas a expressão nada significava. Quais eram as razões dessa situação? E qual era a verdadeira natureza das claramente complexas relações entre Franco e Salazar? Regressamos à Espanha. Agora, passados os anos, irrestituída à democracia. A longa época de Franco e Salazar parecia perdida na obscuridade. Professor Soares, como eram Franco e Salazar? Em determinados aspectos eram muito parecidos, mas noutros não. É preciso ter em conta que António era catedrático da universidade, enquanto Francisco era militar, sendo que ambas as formações moldam o caráter. Em contrapartida, e na minha opinião, coincidiram em três pontos essenciais. Primeiro, ambos os seus países necessitavam de um regime com autoridade. Tal não é o mesmo do que um regime totalitário, já que submete o Estado ao poder de um partido, enquanto o autoritarismo implica a submissão dos partidos ao poder do Estado, algo que os dois fizeram de forma paralela. Também coincidiram, e daí nasceu o Pacto Ibérico, na necessidade de salvaguardar a Península Ibérica da Segunda Guerra Mundial. Não estavam muito seguros de que o conseguiriam fazer, mas no final, ambos o lograram. Lograram. O que é isso? Fundamentalmente, a importância do Bloco Ibérico é de demonstrar duas coisas. A primeira é mostrar que a Península Ibérica é um todo estratégico, ou seja, perante a divisão do mundo em dois blocos, a Península Ibérica deve ser considerada como um todo estratégico. A segunda é demonstrar também, aos aliados ocidentais, que ambas as ditaduras estão de acordo em manter-se e apoiar-se mutuamente e que ambos os regimes são uma garantia de paz e estabilidade. A Península Ibérica é um todo estratégico, mas as ditaduras estão de acordo com o todo estratégico, mas as ditaduras estão de acordo com o tempo. Eu conheci muito melhor o Dr. Salazar do que o Generalíssimo Franco, com quem, aliás, conversei mais que uma vez. e há diferenças fundamentais entre ambos. O Dr. Salazar era um académico, habituado à vida do gabinete, aliás, com um pouco convívio designadamente com o Ultramar, que nunca tinha visitado, mas era um académico universitário. O General Franco era o general mais novo da sua geração na Europa, um homem que tinha comandado tropas, tinha combatido, tinha comandado a guerra civil espanhola, portanto eram dois homens com perfis completamente diferenciados. Ambos os países se comprometem a defender os valores raciais e a civilização cristã. O Generalíssimo Franco e o Ministro dos Assuntos Externos, Serrano Sonier, reuniram-se em Sevilha com o chefe do governo português, Oliveira Salazar. A margem da retórica utilizada, então, o Tratado Ibérico, o Bloco Ibérico, pressupõe também uma afirmação categórica de neutralidade e não beligerância num período de guerra mundial. Conscientes da importância estratégica da Península Ibérica, e depois de Franco ter disponibilizado um milhão de voluntários para defender Berlim, pediu Oliveira Salazar que servisse de mediadora com os aliados. De facto, cada encontro corresponde a um período específico, que exemplifica como iam evoluindo as relações entre os dois países. Por exemplo, o primeiro, na década de 1940, está intimamente ligado à evolução da Segunda Guerra Mundial. O que pretendiam discutir nesse encontro de Sevilha era a necessidade de que a Espanha se mantivesse neutra e a garantia de Portugal de que não vai permitir que as tropas britânicas entrem na Península. Ou seja, era um elemento fundamental e há um encontro entre os dois ditadores precisamente para abordar esses temas. Seja como for, o pacto ibérico, o bloco ibérico, foi sobretudo uma aliança de ajuda mútua que simbolizou, pelo menos aparentemente, as relações, a cumplicidade, em questões fundamentais entre aquelas duas figuras, Oliveira Salazar e Franco, tão opostos na forma de agir e na formação. O pacto ibérico foi uma declaração de caráter geral, uma espécie de intercâmbio de favores num determinado momento histórico muito concreto, o momento em que os aliados começaram a vencer a Segunda Guerra Mundial. Até então, as relações entre Portugal, o Portugal salazarista e a Espanha de Franco eram muito complexas. Num dado momento de 1940, quando Hitler esteve em vantagem, houve a sensação de que a falange queria mais ou menos mediatizar Portugal. Em alguns encontros que Serrano Sunier tem, quando visita a Alemanha, sugere a Hitler que um país tão pequeno como Portugal não faz sentido numa grande configuração europeia. Então Salazar percebe-se de que enfrenta um perigo. Mantém a sua posição neutral durante a Segunda Guerra Mundial, mas teme um vizinho que é demasiado para o eixo. A situação muda a partir de 1943, quando os aliados conquistam o norte de África. Franco começa a ter dúvidas e que medida, que atitude toma para se aproximar dos aliados? Estende a mão a Salazar. Ambos nasceram no final do século XIX, Oliveira Salazar em 1889 e Franco em 1892. Durante um período de cerca de 40 anos, dominaram a velha Ibéria, com os seus regimes ditatoriais e autoritários moldados à personalidade de cada um. Apesar de salazarismo e franquismo serem os dois regimes mais parecidos na Europa dos anos 30, ambos devem o nome não a qualquer movimento, não a qualquer partido, mas ao nome dos chefes, são por conseguinte duas ditaduras pessoais e duas ditaduras de governo e não duas ditaduras de movimento, como foi o caso do fascismo italiano ou do nazismo alemão, apesar destas parecenças, apesar de serem, além do mais, duas ditaduras conservadoras e não duas ditaduras de modernização ou de mobilização ou de expansão, como foram as demais ditaduras que referi, contudo há diferenças assinaláveis entre salazarismo e franquismo. O Portugal salazarista já sem salazar acabaria com a revolução dos escravos em 1974. Praticamente um ano depois, em novembro de 1975, em Espanha morre o ditador e a ditadura. Os españoles, ao chegar para mim a hora de rendir a vida ante o Altíssimo e com parecer antes o inapelável juicio, pido a Deus que me... Contudo, desde 1945, terminada a Segunda Guerra Mundial e durante 30 anos, Espanha e Portugal e os seus respectivos regimes políticos constituíram uma exceção, uma anomalia, quase um anacronismo no conjunto da Europa Ocidental. Só o anticomunismo radical de Franco e Salazar e a guerra fria entre as potências ocidentais e a União Soviética podem explicar em parte esta situação. Havia, certamente, uma proximidade essencial. Ambos viveram uma época em que o perigo soviético era considerado importante por ambos. embora o doutor Salazar examinasse esse problema mais do ponto de vista da salvaguarda, dos valores ocidentais, da posição de dominância da Europa no mundo e o generalíssimo Franco tendo conduzido uma campanha, também, invocando o combate contra os valores, contra os projetos soviéticos, o general Franco tinha uma visão mais de agressão em movimento, era uma visão mais estratégica. Ambas as ditaduras foram longos regimes. No caso português, o salazarismo, e no caso espanhol, o franquismo. Contudo, foram ditaduras que também se modificaram ligeiramente. Não se pode dizer que, desde a origem até ao final, tenham mantido os mesmos pressupostos ideológicos ou sociais, embora haja muitos aspectos comuns. A ditadura de Salazar antecede, antecipa-se uns anos à de Franco. Mas ambas terminam, mais ou menos, ao mesmo tempo. Terminam as duas ditaduras mais ou menos ao mesmo tempo. Será que, pelo menos no início, o professor universitário Salazar e o militar franco, cujo pragmatismo era célebre, partilhavam a mesma ideologia? Pensamos que sim. Porém, teríamos de remontar Charles Morat, o político francês, que em 1899 sacode a França com o processo de Rayfouz, e em torno do jornal L'Action Française, cria um movimento político que se opõe à democracia liberal, propondo a monarquia tradicional, a integridade católica e o conservadorismo. Tal política foi assumida pelo integralismo português de António Sardinha, que qualificaria Morat como mestre ilustre do pensamento contra-revolucionário. Eu aí creio que tem um peso importante na forma como os salazaristas viram Espanha, tem um peso importante a figura de António Sardinha. António Sardinha era um ideólogo monárquico, organicista, monárquico, reacionário, do início do século XX, morreu relativamente cedo, jovem, em 1925, e morre justamente em Espanha, no exílio. A República obrigou-o a sair, pelas suas conspirações antirrepublicanas, obrigou-o a sair do país, e formula a partir de Espanha um princípio muito curioso, que é a ideia de que recupera essa ideia histórica de que Portugal é uma espécie de cabeça de Espanha. Ou seja, concebe a Península como uma unidade, mas uma unidade bistatal, com dois Estados, e produz uma interpretação ideológica, evidentemente histórica, de Espanha, de Espanha Estado e da Espanha Península Ibérica, como sendo, na história, desde, vamos imaginar, a Idade Moderna, como sendo o que ele chama o braço armado do papado, o braço armado da cristandade. Interpretada a Espanha desta forma. Finalmente instaurada já em Espanha, a Segunda República, publica-se a 15 de dezembro de 1931 a revista Acción Española, que Franco subscreve desde o primeiro número. Os seus colaboradores são figuras tão significativas quanto José Calvo Sotelo, Ramiro de Mezzo, Eduardo Alnoz e Pedro Senso Brodurigas. A principal diferença do salazarismo em relação ao franquismo é que desde a sua origem, desde a sua constituição, o regime de Salazar teve um domínio das ideias católicas. O catolicismo social, sobretudo bebido nas encíclicas de Leão XIII, foram nessa altura uma tentativa de alternativa na Europa, por um lado ao totalitarismo nazi-fascista e, por outro lado, ao totalitarismo comunista. E tinha a sua expressão equivalente, nessa altura, em Espanha, Gil Robles, que da mesma maneira se inspirava no corporativismo católico. Então há uma diferença essencial, que enquanto o franquismo teve de evoluir no pós-guerra civil para uma vitória, uma diminuição da influência da falange e dos pró-fascistas no regime espanhol e uma influência mais forte dos católicos, em Portugal essa situação estava resolvida desde a sua origem, porque o próprio Oliveira Salazar foi um homem cuja ascensão ao poder foi apoiada diretamente pelo Papa Pio XI. Enquanto a Espanha podemos falar de um nacional catolicismo, onde o catolicismo foi consagrado como religião de Estado, onde o chefe de Estado tinha por obrigação ser católico, onde os bispos tinham representação nas cortes, em Portugal nada disso acontece. Em Portugal vigora um regime de separação entre o Estado e a Igreja. Claro que destreita a colaboração entre Estado e a Igreja, mas formalmente o regime é regime de separação. Em Portugal o que existe é um regime liberal e parlamentar, mas não é exatamente democrático. É extremamente instável, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Na fase final converte-se numa ditadura relativamente branda, em que o número de penas de prisão, mais do que o número de mortes, é escasso, em que o exército é um elemento colaborante, mas cujo ditador é, no fundo, um professor de direito administrativo, como era o Oliveira Salazar, proveniente do mundo católico, não tendo que ver com os militares. Os militares ficam reduzidos ao posto de Presidente da República, um cargo mais representativo e politicamente menos relevante. Desse modo, a origem da ditadura espanhola é praticamente o único caso em que uma situação liberal parlamentar, esta sim, muito mais democrática, em termos de uma maior participação dos cidadãos do que em Portugal, degenera. Degenera na conjuntura trágica dos anos 30. Degenera numa guerra civil. Degenera na conjuntura trágica dos anos 30, numa guerra civil. E como eram Franco e Salazar? Também em relação à origem do poder, eles tinham diferenças, porque o Generalíssimo Franco considerava que o poder tinha uma origem divina, ele considerou-se regente de Espanha pela graça de Deus, o doutor Salazar entendia que o poder vinha da vontade do povo, embora tivesse um conceito dessa vontade diferente da democracia europeia. Ambos os ditadores sentiam um certo antagonismo mútuo. Não se entendiam especialmente bem. Os jornalistas que participaram nos seus encontros dizem, por exemplo, que Salazar não gostava muito de vir a Espanha. A viagem de automóvel era péssima. A comida era muito gordurosa e provocava-lhe problemas intestinais. Eram pequenas coisas cujo significado real era o de que nunca houve uma relação pessoal, íntima, entre as duas figuras. Creio que o contacto entre os dois era marcado por uma certa cautela. Mas quanto à concepção da origem do poder, não há nenhuma coincidência entre as percepções do generalíssimo Franco e as percepções do académico professor de Coimbra, que era o doutor Oliveira Salazar. Desde que, em 1910, proclamou a República Portuguesa estabelecendo-se a separação entre Igreja e Estado, o casamento civil e o divórcio, o direito à greve e o anticlericalismo explícito que implicou a expulsão dos jesuítas e, apesar da sua solidez, o regime foi alvo de sucessivas tentativas de restaurar a monarquia e sublevações da esquerda radical. A uma situação tão delicada juntava-se a frustração nacional provocada pela participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial e pela catástrofe da Batalha de Lalise. A situação política tornou-se insustentável e aos sucessivos assassinatos políticos, aos quais também não escaparam os fundadores da República, sucedeu-se o caos econômico. Em 1926, o general Costa Gomes dava um golpe de Estado. Nesse mesmo ano, Franco, com 33 anos, era promovido a general de brigada, convertendo-se no general mais jovem da Europa. Salazar era professor de finanças na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e foi chamado pelos militares da ditadura militar a ocupar a pasta das finanças pela sua competência técnica ou científica. Mas não foi inocente esta chamada. Salazar tinha atrás de si já alguma carreira política, por um lado, porque fora candidato a deputado pelo Partido do Centro Católico em 1921 e fora eleito para o Parlamento e voltaria a ser candidato nas listas do Partido do Centro Católico em 1925. Aliás, Salazar era, já considerado na altura, o ideólogo do Partido Católico. Por outro lado, Salazar, antes de ser chamado ao governo, publicou no jornal católico Novidades uma série de artigos acerca da crise financeira do Estado. E dessa maneira, chamou as atenções sobre si e sobre as suas propostas. da maneira que, quando em 1928 recebe esse convite, que aliás já lhe tinha sido dirigido em 1926, dois anos antes, mas que ele aceitou apenas por três dias, ao fim de três dias regressava à Coimbra por reconhecer que não havia ainda condições para poder governar eficazmente, quando é chamado em 1928, aceita e inicia uma colaboração não apenas técnica, mas também política. E rapidamente se vem a impor como não apenas um técnico de finanças, mas como um político de grande ambição e de grande projeto para Portugal. E é isso que explica a sua ascensão posterior a Presidente do Conselho de Ministros. Salazar logra uma espetacular recuperação da situação económica. A sua obsessão pelo equilíbrio orçamental, uma constante em toda a sua vida, levaram alguns a considerá-lo um excelente contabilista. O certo é que estabilizou o escudo e reformou a administração. Tinha motivos para dizer a sua célebre frase, sei muito bem o que quer e que rumo sigo. Em 1932, Salazar é nomeado Presidente do Conselho de Ministros. Nasce o Estado Novo. Nasce o Estado Novo. E o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Em 1933, Oliveira Salazar logra a aprovação de uma nova Constituição. A Constituição do Estado Novo. A primeira Constituição corporativista do mundo. Tratava-se de uma Constituição presidencialista. Mas, ao contrário de Franco, Salazar nunca assumiria a presidência do Estado. Estabelece-se um sistema bicameral, a Assembleia Nacional e a Câmara Corporativa. Dissolve os partidos políticos. Estabelece um partido único, a União Nacional, previamente fundado em 1931 e proíbe as greves. Para Oliveira Salazar, a existência de um governo marxista em Espanha pressupunha um risco grave de contágio que implicaria a perda das colónias e o princípio do fim da independência portuguesa sempre ameaçada, secularmente ameaçada, sob o ponto de vista do nacionalismo português pela presença de Espanha. O salazarismo, como o resto do nacionalismo português, por exemplo, o nacionalismo republicano, tinha que forçosamente, tinha quase, eu diria, inevitavelmente que ser anti-espanhol. Toda a sua construção histórica da justificação de Portugal em grande parte é essa. Por que o perigo espanhol? Fundamentalmente porque ao longo de toda a história, desde pelo menos na época contemporânea, Espanha teve uns impulsos anexacionistas e Portugal uns impulsos defensivos face a esses estímulos de anexação. Inclusivamente, o nacionalismo português estrutura-se em grande parte de acordo com um princípio básico que é o anti-espanholismo, a precaução face ao espanhol. Esse foi um dos elementos que configurou o pensamento político português de uma forma estrutural, de uma forma profunda. Que era a direita, a esquerda, os republicanos e os monárquicos participaram nessa prevenção anti-espanhola. Seria correta? Em alguns casos, sim. Por exemplo, são claras as pretensões ou veleidades iberistas de Afonso XIII. Durante a República, os republicanos tiveram sérias veleidades iberistas. Oliveira Salazar, que entre outras coisas na época republicana foi confrontado com conspirações de esquerda, mais ou menos patrocinadas por Asanha, situações descritas nos diários do próprio, teve a noção clara disso desde o início. E do lado da Espanha, o perigo português. Podemos dizer que do ponto de vista português havia o medo, a síndrome da invasão espanhola. Do ponto de vista espanhol, havia a síndrome do perigo português como retaguarda inglesa. Ao contrário do que sucedeu com o golpe de Estado em Portugal, em que não houve derramamento de sangue, em Espanha, a sublevação contra a República, que levaria Franco ao poder, começa com uma sangrenta guerra civil. Desde um primeiro momento, Oliveira Salazar manifesta uma vontade clara de ajudar a Espanha de Franco. Reconhece-a diplomaticamente e rompe com o governo republicano de Madrid através de uma carta enviada em 23 de outubro de 1936 ao embaixador em Lisboa, o historiador Cláudio Sanches Albornoz. Trocaram-se representantes entre Lisboa e Burgos nas pessoas de Pedro Teutónio Pereira, que tinha sido ministro do Comércio e homem de total confiança de Salazar, e Nicolás Franco, irmão do Caldilho, que convertido em embaixador em 1938, desempenharia funções até 1957. Tornou-se evidente o caráter peculiar que seria qualificado como diplomacia pessoal das relações entre Franco e Salazar. A partir de 1936, com a guerra civil, com a guerra em Espanha, o regime ditatorial português aposta tudo, aposta a sua própria estabilidade e sobrevivência no triunfo de Franco. E como é sabido e estudado, fundamentalmente, lança-se em todo o tipo de operações para ajudar militarmente, militarmente, logisticamente, financeiramente, o golpe militar de Franco em o chamado alfamento espanhol. Ao fim de algum tempo, deu-se conta que estava, evidentemente, a apoiar uma das formas mais agressivas contra Portugal, contra a independência portuguesa, do nacionalismo espanhol. Não se sabe exatamente que tipo de ajuda real foi prestado em homens em material. Nos seus discursos, Salazar dizia que a guerra civil espanhola também era a guerra de Portugal, ou seja, sentia-se completamente implicado. A nível das declarações, de apoios, não podemos esquecer que a polícia portuguesa repatriava qualquer republicano que entrasse em Portugal. Basta recordar o caso de Miguel Hernández, o nosso grande poeta. Ao mesmo tempo, facilitava muitos dos contactos de elementos do regime franquista com determinados setores, por exemplo, com os norte-americanos. Sem dúvida que nesse aspecto, o trabalho realizado pelo irmão de Franco foi importante para a causa franquista. Houve uma disponibilização de um determinado número de pessoas, que não se sabe se foi muito ou pouco elevada, embora creia que não o deva ter sido, nem sequer a nível de bens. Contudo, não deixou de ser um grande apoio logístico, diplomático e político, entendendo-se que a guerra civil espanhola também era a vitória, também seria a vitória do regime de Salazar. A ajuda consistiu fundamentalmente em... Houve voluntários portugueses, mas a principal ajuda foi logística, como, por exemplo, os aviões que a Alemanha enviava e que chegavam a Lisboa eram desmontados e seguiam para a Espanha. Também foi uma ajuda diplomática, diplomática e estratégica, no sentido interno da guerra. Portugal, fiel ao movimento franquista, descongestionou a fronteira oeste, para que o exército franquista não tivesse de se preocupar com o que sucedia na sua reta guarda e pudesse avançar até Madrid, até a região oeste, um facto fundamental no desenrolar da guerra. Além disso, Salazar teve um papel fundamental como embaixador diplomático. No comitê de intervenção, levantou obstáculos contra todas as propostas que não eram favoráveis à República. Fez todos os possíveis para que o comitê fosse totalmente inoperante e conseguiu. É claro que contou com a ajuda dos restantes países e com a inação britânica. Mais do que perguntar se Salazar foi decisivo para a vitória espanhola, seria mais pertinente perguntar se Franco poderia ter ganho a guerra sem a ajuda portuguesa. Eu creio que não. E eu creio que não. Música Música A CIDADE NO BRASIL Com o triunfo de Franco, Oliveira Salazar declararia. Está claro que vencemos. Ao contrário de Franco, que foi e se sentiu um militar durante toda a sua vida, e cuja única instituição em que confiava realmente era o exército, Salazar nunca se esqueceria da sua carreira docente. Foi desta universidade que saiu uma boa parte dos seus colaboradores mais diretos, dos seus homens de confiança, dos seus tecnocratas. Esta universidade de Coimbra, a primeira universidade portuguesa e uma das mais antigas da Europa, também foi a Universidade de Oliveira Salazar, que, enquanto catedrático, deu aulas de economia política desde 1918. Bom dia, professor. Professor, nesta ancestral Universidade de Coimbra, símbolo da Universidade portuguesa, teria lugar um ato singular celebrado com a solenidade exigida pela tradição universitária, a investidura como doutor honoris causa do general Franco? Ora bem, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que foi daqui que saiu o cortejo de Franco para a sala dos capelos, quando ele foi doutorado honoris causa. Salazar não estava presente, nem sequer o nosso Presidente da República, Marcial Carmona. Isto talvez queira mostrar todo este distanciamento que Salazar tem em relação aos factos que se iam passando quando alguma personalidade importante vinha a Portugal, num caso concreto, a Coimbra ou a outro lugar qualquer. Em definitivo, poderia pensar-se que, devido à sua condição académica, no momento de honrar Franco, Salazar escolhera que fosse investido doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, em primeiro lugar, gostaria de dizer que Franco foi doutorado aqui nesta sala, que nós chamamos a sala dos capelos. O capelo é a capa pequena, que é um símbolo dos doutores. Também tem exatamente um birrete, que é a borla. Pois este doutoramento deu-se no dia 25 de outubro de 1949. Franco foi apresentado, apadrinhado, se quiserem, pela primeira figura da Igreja Portuguesa, que era professor da Faculdade de Letras, o professor Manuel Gonçalves Estrageira, ou Dom Manuel Gonçalves Estrageira, cardeal patriarca de Lisboa, que era professor aqui na Universidade de Coimbra. foi elogiado exatamente por um outro homem, que era uma figura fundamental da intelectualidade católica portuguesa, um professor da Faculdade de Direito, Dom Manuel Guilherme Braga da Cruz, que, na verdade, chamou a atenção para o significado, digamos, cruzadístico de Franco. Por conseguinte, que eu gostaria de salientar que a lógica que aqui aparece desde os anos 30, 36, naturalmente, com o início da Guerra Civil, é um apoio claramente dado à Espanha de Franco, e por isso mesmo o doutoramento honoris causa de 1949 é o seu epílogo, é todo um processo de relações que se começam a estabelecer a partir daí. As relações culturais entre Portugal e a Espanha eram velhas, havia homens muito ligados em Portugal à Espanha, em Espanha ligados a Portugal. Lembremos, sei lá, o caso de Miguel Unamuno, que foi um observador aqui da realidade portuguesa em 1935, e que, do meu ponto de vista, deu uma imagem do que se estava a passar aqui com o Estado Novo, uma imagem fundamental, sintética, chamou ao nosso Estado o fascismo de cátedra. Apesar de Salazar ter afirmado, nós e Espanha somos dois irmãos com casa separada na península, tão próximos que podemos falar-nos pelas janelas, e de Franco proclamar que Oliveira Salazar era o homem de Estado mais completo que tinha conhecido, as relações entre os dois países limitavam-se à diplomacia pessoal e ao apoio mútuo reiterado no Tratado de 1938, às suas pessoas e aos seus regimes. Na verdade, o contacto entre espanhóis e portugueses era mínimo. Por exemplo, os intercâmbios culturais e científicos eram muito reduzidos. Há um fenómeno de base que é a prática ausência de experiência de vida, digamos assim, de intelectuais portugueses em Espanha, sobretudo a partir dos anos da Segunda Guerra Mundial, e até mesmo, evidentemente, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu diria que praticamente até aos anos 70, até à transição espanhola, até ao fundo do franquismo, a Espanha é, para os portugueses, para os intelectuais portugueses, dentro das condicionantes, evidentemente, de qualquer grupo restrito de pessoas como são os intelectuais, a Espanha é uma espécie de deserto. Uma das imagens que quase tinham, que, na minha opinião, muitos deles partilhavam sobre a Espanha é a Europa começa nos pirilhantes. A partir de Madrid, Lisboa, a partir do Pardo e de São Bento, ambos os ditadores tratavam de articular as relações políticas e, com menor êxito, as económicas, mostrando significados no momento de estabelecer laços culturais. De qualquer modo, ao dualismo ibérico a que, doutrinalmente, se aspirava em certos setores do regime espanhol, os lusitanos contrapunham tenazmente um firme nacionalismo que preservava a soberania portuguesa. Desse modo, a partir do Pardo ou de São Bento, e sempre com base na relação pessoal de Franco e Salazar, continuaria a política de mútuo apoio, mais necessária à Espanha do que a Portugal, pelo menos no contexto internacional, que tolerava a existência da oposição política desde 1945 e, desde 1949, fazia parte da Nato como país fundador. Entre a realidade e a retórica, as relações entre a Espanha franquista e o Portugal salazarista, por vezes imersas em clamorosos silêncios, mas continuamente pautadas por visitas e intercâmbios de personalidades, em grande medida, com duvidosos resultados práticos ou políticos, estiveram sempre ao serviço da mútua conveniência de ambos os regimes. Neste sentido, e apesar das desconfianças históricas, foram sempre solidários. Creio sinceramente que cada encontro corresponde a um período específico, exemplificativo da forma como iam evoluindo as relações entre os dois países. Por exemplo, o primeiro, nos anos 40, está intimamente ligado à evolução da Segunda Guerra Mundial. A ordem do dia desse encontro de Sevilha é a necessidade de que a Espanha se mantenha neutral e a garantia de Portugal de que não vai permitir que as tropas britânicas entrem na península. Trata-se de um aspecto fundamental que leva os dois ditadores a encontrarem-se para o discutir. O encontro seguinte, no ano de 49, é marcado pelas necessidades de Espanha de não ficar isolada, após a criação da Nato, da qual o país foi excluído. Franco contacta Salazar com o intuito de demonstrar ao mundo ocidental que a presença espanhola é necessária. Em 1950, o encontro corresponde aos mesmos parâmetros de demonstrar que a Espanha é imprescindível para a defesa ocidental. O encontro de 52 tem os mesmos fins. O de 57 tem uma particularidade, pois quer Espanha, quer Portugal, têm de fazer face à criação do mercado comum. A ideia era a da criação muito genérica de algo que poderíamos denominar como um mercado comum ibérico. É a primeira vez que se estabelecem as bases e se estuda a possibilidade de estabelecer esse mercado comum ibérico. Os encontros de 1960, 61 e 63 têm uma relação lógica com um grande problema que Portugal enfrenta nessa época, a guerra colonial. E, contudo, praticamente não há nenhuma cooperação entre os dois. Pelo contrário, quando a Espanha se lança numa... quando o governo de Franco se lança desde a Guerra de Espanha, mas refirmo ao período, sobretudo depois de 1985, na política da hispanidade e na atração, no início de uma política ibero-americanista, digamos assim, em Lisboa, diplomatas e intelectuais ficam furiosos porque acham que eles estão, primeiro, a roubar o Brasil, em primeiro lugar, portanto, a hispanicizar o Brasil e, por outro lado, a retirar um papel histórico que o nacionalismo português atribui a si próprio. Contudo, apesar das aparências, nos anos 1955 e 1968, a dita amizade tradicional hispano-portuguesa foi assombrada pela hispanidade. Este conceito angular da política espanhola, que integrava todos os países da América Latina e as Filipinas, tentava incorporar Portugal e Brasil. Portugal protestou. Não aceitaria a criação de uma comunidade hispano-luso-americana. Começa o último ato desta história com dois homens indubitavelmente singulares. Com a chegada da década de 1960, Portugal é alvo de uma crise provocada pelas guerras de libertação no vasto Império Colonial Lusitano. Estes territórios, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, lograriam obter a sua independência entre 1974 e 1975, depois de consumada a Revolução dos Escravos. O povo espanhol, a sociedade espanhola, dissocia-se simplesmente do regime franquista, que passa a ser apenas uma superestrutura de poder. Surge uma Espanha aberta. Em Espanha ocorre um fenómeno diferente, aparentemente inócuo. O salazarismo e o franquismo não podiam sobreviver sem os seus fundadores. Salazar institucionalizou o seu regime em apenas 18 meses e Franco nunca conseguiu fazê-lo, apesar das sete leis fundamentais que promulgou entre 1938 e 1958. Num caso e noutro, pertenciam ao passado. Eram inviáveis. Sem divisão de poderes, com câmaras políticas, cortes espanholas e Conselho Nacional de Movimento, carentes de qualquer representatividade, o franquismo, além do poder do seu ditador e do exército, revelava-se de a dia sem futuro. Nem a Carta do Trabalho de 1938, a Carta dos Espanhóis de 45, a Lei das Cortes de 42, a da Sucessão de 47, e a Lei Orgânica de 67 foram suficientes para cimentar, bem cimentado, como dizia o seu fundador, o futuro do regime. O regime de Franco é uma ditadura mais pessoal. Inclusivamente existem disposições legais do pós-guerra, segundo as quais o chefe de Estado pode ditar leis de caráter superior. E creio que é esta a expressão literal, sem necessidade da aprovação do Conselho de Ministros. É claro que se trata de um poder, nesse sentido, ilegalmente. Franco tinha mais poder do que, por exemplo, Mussolini. Não existiam instituições que funcionassem como contrapeso. Porém, Franco também era um ditador de arbitragem que não exercia a infinidade dos seus poderes, dando muita liberdade aos seus ministros. Nesses agonizantes momentos finais, um episódio sem precedentes capta a atenção mundial. Um militar português, Galvão, apodera-se diante de um comando em que havia alguns espanhóis do transatlântico Santa Maria. A sua intenção era dirigir-se a uma colónia portuguesa e às Ilhas Canárias, a fim de incitar levantamentos contra Salazar e Franco, que envia o cruzador Canárias no seu encalço. A aventura terminaria graças à mediação norte-americana. Os acontecimentos sucedem-se. Em 1968, Oliveira Salazar adoece, retira-se e é substituído por Marcelo Caetano. Em 1970, morre. Em 1973, o almirante Carreiro Blanco é assassinado. Em 1974, em Portugal, um movimento militar realiza um golpe de Estado sem derramamento de sangue. A revolução dos escravos, o processo de descolonização é decisivamente abordado e inicia-se a recuperação democrática do país. Em 1975, o general Franco morre e a Espanha caminha para a liberdade. Hoje, Espanha e Portugal são países plenamente democráticos e membros da União Europeia. Franco e Salazar pertencem já à história. Mas não nos esqueçamos que se trata da nossa história. versão portuguesa Santa Claus audiovisual da União Europeia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto